Olá, tudo bem? O meu nome é Abra Março, a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping, estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário e seguir a gente nas nossas redes sociais, é com você quem? Obrigado Abra Mar, pelas informações sobre as nossas redes sociais, então galera no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como que você pode mudar a cor do seu WhatsApp, isso mesmo, você pode mudar a cor do seu WhatsApp se você for um usuário beta, se você ainda não for no caso um usuário beta, isso vai estar disponível na próxima versão do WhatsApp, então estou aqui trazendo exclusivamente para o canal o novo recurso do WhatsApp Eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, vou esperar ele carregar, ele carregou, eu simplesmente vou clicar aqui nos três pontinhos e vou vir aqui em configurações e em configurações eu vou vir aqui em na terceira opções, na terceira opção, tá? Vou clicar em temas, que é papel de parede ou temas do WhatsApp, que é a terceira opção, vou clicar e vou clicar em temas, tá? Lembrando que ele vai estar no tema claro, que é o padrão do WhatsApp, essa é a novidade, tá? E aí eu vou alterar para o tão famoso tema escuro, tá? Vou clicar nele aqui e vou dar um ok Feito isso, pode perceber que meu WhatsApp já mudou de cor Eu vou fechar aqui para vocês verem que não é só a tela inicial lá de temas E sim o WhatsApp por completo, tá? Eu vou fechar e vou abrir novamente para você ver que não houve, tá? Que não houve aí no caso, desativou nem nada Então esse é o novo recurso do WhatsApp, tá? Você pode mudar o tema aí conforme você quiser Se você quiser deixar ele no tema claro, que é o tradicional, você pode deixar Ou então agora você também pode deixar aí no tema escuro, tá? Com o tema escuro, você pode economizar mais bateria no seu dispositivo, tá? Esse recurso é um recurso novo E aí, esse recurso também tem para computadores aí que você utilize No caso dos navegadores, como o Chrome e como o Mozilla Firefox E o próprio YouTube já tem esse recurso, tá? Só que agora essa novidade veio para o WhatsApp, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, desce aqui embaixo Deixa seu like, ativa o sino das notificações, ok? E como a gente costume, nos encontramos no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser E tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Obrigado.